Olá, pessoal. Graças e paz. Boa noite. Estou iniciando aqui. Graças e paz. Vou aguardando. Gente, hoje temos uma live missionária muito, muito, muito especial. Portanto, vocês que vão entrando já vão enviando essa live para as pessoas. Já, já estamos começando. Vai enviando a live. Antes, eu quero dar alguns avisos. Por enquanto, vocês vão enviando. Eu vou dando alguns avisos aqui, tá certo? Então, amanhã temos culto online aqui no Instagram da nossa igreja e no nosso canal no YouTube. Então, temos às 9h30 da manhã e à tarde vamos ter às 16h30. E à noite, especialmente esse horário, às 19h, vamos ter a nossa Santa Ceia online. E aí, você compre aí seu suco de uva, o pão, se junte com a sua família para ceiar junto conosco. E aí, a transmissão vai ser aqui pelo Instagram e também no nosso canal no YouTube com o nosso pastor Emílio. Também estamos tendo ainda a nossa ação social. Estamos arrecadando alimentos e materiais de higiene pessoal também é muito importante para essas pessoas. Mas ontem mesmo, tivemos um evangelismo e uma ação social e a gente está auxiliando pessoas, aquelas pessoas que estão precisando. Então, nós temos o ponto de arrecadação da nossa igreja, um em Maranguap 2 e um na Vila. Caso você queira ofertar, doar alguma coisa, é só procurar a gente aqui pelo Instagram mesmo que a gente te dá mais informações, amém? Então, hoje a nossa live é uma live missionária. Vamos ter a participação da reverenda Lúcia Faustino. Todo mundo sabe o quanto ela é especial aqui para a gente. Eu acredito até que ela já entrou aqui. E aí, eu vou estar convidando ela aqui. E ela, gente, ela já foi nossa professora do REMA. Ela também é da nossa igreja de Paulista. Oi! Graças e paz, irmã Lúcia! Graças e paz! Tudo bem? Tudo bem! Que alegria ter você conosco. Estamos muito felizes. É muita honra ter você. Assim, quando a gente postou, a gente viu que as pessoas viram que era você. Nós ficamos muito empolgados. Estamos com muita saudade de você. Eu estou tão feliz. Para mim, isso é uma honra, viu? Eu agradeço muito a você, ao Departamento de Missões, a Pastor Emílio e a Verônica. Essa igreja mora no meu coração. Eu nunca vou deixar de ser paulista. Sim, sim, sempre nossa. Eu vou sempre levar paulista no meu coração. Minhas raízes para a igreja, tá? Sim, sim, muito especial. Por nada, é uma honra nossa mesmo ter você conosco. E já iniciando, né? Abrindo essas lives de missões logo justamente com você, que é tão especial para a gente. Quem não teve a aula com você e também ouviu das administrações suas, que venham abençoado a minha vida e transformado a vida de tantas pessoas. Amém. E hoje, a gente resolveu fazer essa live para entender mais um pouco sobre a sua ida, né? A Portugal. Antes de tudo, queremos saber como vocês estão, como está aí o país, como é que as coisas andam diante dessa pandemia que está acontecendo. E como vocês estão? Vocês estão bem? Como é que está toda a família? Graças a Deus. Como é teu nome que eu esqueci? Eu sei que é Pantaleão. Pantaleão. É, Pantaleão. Pantaleão eu não sei. Mas pode me chamar de Cris Pantaleão. Fique livre. Cris Lange, né? Cris Lange. Sim, sim. Olha, Cris. Realmente, a família está bem. Graças a Deus. Não sofremos nada. Nem vamos sofrer. Amém? A igreja, Deus preservou até hoje. Ninguém da igreja teve Covid-19. Entende? E agora o país... Portugal foi o menos atingido. Um dos menos atingidos na Europa, sabe? E as autoridades não se empenharam muito no combate. Estão se empenhando. E a população cooperando. Porque tem que ter os dois lados, né? É importante. Tanto o esforço das autoridades, mais o povo tem que cooperar, né? Então, houve um distanciamento social que foi sofrido, está sendo sofrido, não é? Porque nunca mais a gente teve aquele abraço da igreja. Só que o diabo perdeu. Eles sempre perdem, né? Mas o diabo pensava que iria calar a igreja, que iria parar a igreja. Aí piorou pro lado dele. É. Piorou. Por quê? Em cada casa houve um culto, está havendo, né? A igreja ficou mais unida. A igreja ficou mais fervorosa. Na nossa igreja mesmo, todos os dias nós temos reuniões de oração, né? A gente não pode agarrar o outro, né? Pegar assim, mas a gente está vindo, né? E tem todos os dias de manhã, o pastor coloca uma mensagem, né? Para a igreja. O nosso Ministério da Supervisão na Europa tem um projeto para todos os dias ter cultos em várias línguas, né? Alemão, francês, inglês, português, espanhol, entendeu? Alcançando toda a Europa. E isso tem nos ajudado bastante. Quer dizer, a gente sente falta só do calor, né? Do abraço. Mas de palavras não tem faltado. Amém? Então o diabo... Ficou com o lábio entre as pernas, né? Porque os planos dele foram puxados. Puxados. Glória a Deus. Que bom saber que vocês estão bem. E certamente a igreja não se calou. Pelo contrário, estamos tendo alimentos sólidos, sustentando em orações. Temos sustentado vocês que estão também, né? Em outro país, em oração também. Até porque sabemos que os familiares de vocês, alguns parentes, estão aqui. E é bem difícil ter toda essa informação, saber como eles estão. E vamos para algumas perguntas, né? Faz quanto tempo que vocês estão aí em Portugal? Já faz um... Antes de ontem. Hoje é nove. Antes de ontem, dia sete. Nós fizemos três anos e três meses. Olha aí, três anos. E já faz muita falta, né? Para a gente. Mas nesse momento, você já falou que vocês fizeram já três anos aí. Quando vocês estiveram aqui, qual foi, tipo... Vocês entenderam que era o momento certo de ir? Como foi isso? Este é o momento certo de estarmos indo. Foi um pouco, pelo menos assim, uns três anos de luta, né? Assim, eu tinha um chamado, embora eu não contava muito que a família fosse, porque... Todo mundo jovem, todo mundo, meus filhos, né? Estudando, trabalhando. Então, eu ficava com medo até de falar e eles dizerem, não, eu não vou. Mas foi uma coisa assim que, quando eu falei, houve uma aprovação, né? Início, uma certa resistência, né? Mas depois houve uma aprovação e... Aí, agora, vamos partir, né? Para a aprovação do pastor Emílio. Aí, também, houve uma certa resistência no começo. Sabe aquela história que pastor não quer largar o ovelha, né? Sim, sim. Então, mas isso me ajudou muito, sabe? Porque, quanto mais eu tinha resistência, mais aquilo crescia dentro de mim, entende? Então, aí, lá vai, depois que ele disse, sim, porque eu também só queria sair com o consentimento dele. Lógico, né? Debaixo da bênção, debaixo da proteção do Senhor, né? Então, quando foi liberado, eu comecei a correr atrás dos documentos. Eu também não queria vir sem... É, tem muita gente que vem para Portugal sem visto. Mas eu não queria vir dessa maneira. Eu poderia ter vindo como advogada, eu poderia ter vindo como aposentada, mas eu queria vir com visto missionário. Tu tá se entendendo? Eu me senti mais segura, assim, espiritualmente falando, né? Tô coberta pelo ministério. Então, chegou uma hora, quando eu soube que era a hora, porque eu comecei a sentir saudade de Portugal sem nunca ter estado aqui. Uma vez eu fiquei... Então, eu digo, meu Deus, como é que pode? Eu quis voltar para um lugar que eu nunca fui. Apesar que eu vim aqui de joelhos, sabe? E eu sempre digo, você não vai para lugar nenhum, assim, antes que você não for de joelho. Entende? Para pisar numa nação, você primeiro tem que se ajoelhar e ir lá de joelhos. Você entende? Sim. Mas, assim, eu comecei a sentir aquela saudade. Eu até conversei com o Selly. Selly, logicamente, tem muito mais experiência de missões. Eu tenho um curso missionário, eu viajei o Brasil como missionário, mas, assim, missões transculturais, ela tinha, não é? Inclusive, para a Índia, não é fácil, né? Aí ela disse, Lúcia, isso é o chamado e tal. Aí aquilo me deu mais certeza. E chegou um ponto que eu comecei, nesse ano, então, eu tinha muitas matérias para ensinar, mas eu fui perdendo o gosto. Eu amo ensinar, mas eu tinha tanta vontade de vir embora que eu estava fazendo as coisas com obrigações, sabe? Então, é uma luta você saber. Tem que fazer as coisas com excelência, deixar tudo certinho, mas, ao mesmo tempo, seu pensamento já não está mais naquele lugar, já está longe. E é uma luta porque você ama aquele povo que você está e, ao mesmo tempo, você não quer mais estar. Você está entendendo? Eu amava o povo de paulista, amo ainda hoje, mas eu não queria mais estar, porque meu coração já estava fora. Mas aí chegou um momento que, na hora certa, eu não sei como eu soube, mas eu sei que a gente sabe. Existe no interior, é a hora, sabe? É agora. Então, chegou a hora, nós preparamos os documentos, foi tudo aprovado e houve aquele descanso em Deus. Mas a alegria é quando a gente chega, realmente. É que a gente sabe. Esse é o lugar. A gente coloca os pés, sabe? É a maior alegria do mundo. A gente... Cris. Cris. Cris, pantalhão, fique livre. Se tem um... Eu tenho muitos defeitos. Muito. A própria terra, ela sou, não. Mas o primeiro da lista é esquecer os nomes das pessoas. Trocar. Ah, eu lembro disso. Eu quero falar daí. Meus filhos, olha, todo mundo, eu saio trocando os filhos. Olha, eu chamo meus filhos até pelo nome dos animais. Olha, é uma mistura aqui, sabe? Mas não tem problema, não tem problema. Então, me desculpa por isso. Mas eu sou assim mesmo, não é falta de atenção. Porque a cabeça... E a idade, né? Já! Mas é tão bom falar contigo. Ah, é muito bom falar com a senhora. Eu quis diga. Foi muito importante a senhora relatar isso. Como a senhora quis ir tudo certinho, sabe? Porque tem tanta gente, né? Que tem esse chamado. Missionário também. Mas é que é ir de qualquer jeito. E é muito perigoso isso. Foi tão importante a senhora falar sobre esse relato, né? Do pastor Emílio. A senhora só quis ir depois, debaixo da liberação dele. Porque tantas pessoas sabem, né? Pode ter o chamado missionário, sim. Mas não quer ir debaixo dessa bênção, debaixo dessa direção. E é tão perigoso, né, irmã Lúcia? É tão perigoso ir sem uma bênção pastoral, sem o cuidado do seu pastor, sem a bênção dele. A gente, o missionário, ele não consegue viver solto, sem um cuidado pastoral e uma bênção sobre a sua vida. E é tão importante o que a senhora falou. Principalmente para as pessoas que têm chamado missionário. Inclusive, para mim também. Que inspiração. Que história até chegar aí, né? Pois é. Porque... Porque... No Portugal, eu ia para a internet e eu via, eu colocava no Google Maps. Então, muita coisa, quando eu cheguei aqui, não era novidade, porque eu já tinha visto. Isso está entendendo? Sim. E procurava saber, sabe? Então, mas mesmo assim, quando a gente chega, há um choque cultural. E olha que Portugal tem muito a ver conosco, né? Sim. Tem muito a ver com o Brasil. Agora, você imagina a pessoa aí que tem uma cultura totalmente diferente. E se não estudar, vai quebrar, cara. Ou pelo menos vai sofrer um bocado, bater muita cabeça na parede, até se alinhar. Entende? Então, missões não é só um chamado. Tem que haver uma preparação. Entendi. Cara, muito importante isso. Uma pergunta, uma pessoa, ela falou uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Quais foram... Sentei três coisas, quer dizer, eu já estava falando aí sobre o choque de cultura, mas sentei três coisas que vocês mais estranharam aí em Portugal. A primeira, parece brincadeira, mas para mim foi a língua. Aí você diz, mas não é português? Mas existe um português do Brasil, português de Portugal, então o sotaque é total... Olha, no início eu não entendia nada, porque eles falam, sei lá, meio embolado e rápido. Aí eu não entendia. Eu saí, para eu sair para qualquer lugar, eu tinha que ir com o André, que o André tinha vindo, acho que uns quatro meses antes, cinco meses. Então ele já veio para estudar, ele já percebia muitas coisas, sabe? Então, chegava numa loja, a pessoa falava, por exemplo, eu cheguei numa loja, comprei alguma coisa, aí ela fez... Quer para prenda? Quer para prenda? Agora, bem rápido, quer para prenda? E eu fiquei assim, ali, com o André... Aí ela disse, quero, meu... Eu não sei o quanto bem que eu quero. Ela disse, é presente. Prenda é presente. Ela estava dizendo, é para presente? Por quê? Aí, para presente, ia colocar numa embalagem para presente. Você está entendendo mais, assim, não quer para prenda? Não quer para prenda? Uma coisa assim, eu não entendia nada. Por exemplo, eu falei com você antes, eu falei assim, eu não percebi. Aí você não percebeu o que eu disse. Porque aqui, a gente não diz. Eu não entendi, diz, eu percebi. Aí eu já me acostumei com percebi. Agora eu me entendi. Eu percebi que você não percebeu nada. Até já está, já entrou na língua. Exatamente. Então, muitas palavras, sabe? Muitas palavras diferentes. É o mesmo idioma, mas, assim, outra versão. A ponto deles dizerem que brasileiro... Que nós não falamos português. Nós falamos brasileiro. Eles dizem que vocês falam brasileiro. Mas, assim, é estranho. No começo mesmo, eu preferia assistir um canal espanhol. Era mais fácil para mim, porque aí no Brasil eu tinha estudado espanhol. Então, era mais leve eu perceber as coisas em espanhol do que no idioma deles, vamos dizer assim. Agora, a medida logo, três anos, eu me acostumei. Mas tem coisa que eles falam e eu tenho que... Desculpa, por favor, não percebia. E aí, eles repetem. Mas é a vida. Então, uma das maiores... As coisas que vocês mais estranharam foi a língua. Tem mais alguma coisa? A primeira. A segunda foi o frio. Eu nem tanto. Sabe? Eu gosto. Também, Portugal não é tão frio, né? É o país mais quente da... Comparado com os demais da Europa, ele é um país... Nós podemos dizer que é até um país quente. Agora, aqui no Norte, nós moramos em Porto. Porto é Norte e Norte é mais frio, né? Lisboa é mais quente lá no meio. E lá embaixo, no Algava, é mais quente ainda. Mas, minha família... Meu esposo mesmo... Olha como ele reclamava do frio. Reclamava demais. Karina, Dani. Lembra de Dani? Dani, até hoje... Olha, só tô rindo. É umas meias e não sei o quê. Olha só tô vendo. Tô da encapada. Mas, assim... Depois, o corpo se acostumou. Então, foi a língua, o frio... Deixa eu ver outra coisa. A maneira deles serem, assim... Eles são muito diretos, assim. Por exemplo, eles dizem as coisas, assim, na lata. Tu tá entendendo? O brasileiro tem um joguinho de cintura. Tem muitas coisas diretas, assim, né? E eles não dizem assim. Aí, em princípio, a gente fica... Meu Deus! A gente toma como falta de educação. Mas não é. É cultura. É o jeito dele. E quem tem que se adaptar somos nós. Não é? Principalmente os missionários. Tem que se adaptar, né? A gente não pode chegar na cultura. Nós é que temos que nos aculturar. Isso mesmo. Se alinhar a cultura deles e não deixar que a nossa interfira, né? Exatamente. Em relação a esse choque de cultura também. A gente ouve falar muito, né? Das pessoas da Europa. E a respeito da pregação da palavra e do evangelho. Vocês têm dificuldade pra isso? Pra compartilhar? Até também pra se envolver, se relacionar. Qual o nível de dificuldade que vocês têm? Se tem alguma dificuldade por causa da cultura? Se é difícil pregar a palavra aí? Ensinar? Evangelizar? Há uma liberdade religiosa, né? Nós podemos pregar o evangelho. Não tem problema. Podemos chegar numa praça e pregar. Agora, no evangelismo, é mais complicado. Porque... Por exemplo, aí no Brasil, a gente entrega um folhão. Nem pergunta se a pessoa quer. Entrega. Aqui não pode isso, sabe? É ferir a liberdade da pessoa. Então, a gente pode até entregar. Mas perguntando se a pessoa aceita. E teve uma vez, num evangelismo na praia, que eu fiquei chocada. Porque ninguém queria o folheto, né? A gente perguntava. Não, não quero. Eu não queria. A gente não pode passar. Agora, evangelismo é mais feito assim. Cânticos, sabe? Aí, você reúne, começa a cantar, aí dá uma palavra. É desse jeito. Mas a gente não pode parar uma pessoa para pregar o evangelho. A não ser que ela se dispunha. Mas se ela não quiser, não pode estar distribuindo folheto. Não podemos chegar numa casa e colocar lá um folheto. Isso não é permitido, sabe? A não ser que... Geralmente, ele já tem assim na caixinha dos correios. Não queremos propaganda. Não aceitamos. Então, aquilo é crime, né? Se a gente coloca uma propaganda, um folheto, qualquer coisa. Tem que haver o consentimento da pessoa. Tirar foto da pessoa. Por exemplo, a pessoa vai para a igreja, né? Aí, só pode tirar foto se a pessoa conseguir. Ela só pode ser filmada se ela conseguir. Entende? Isso é lei. Então, há essa... O povo diz que a Europa, né? O povo da Europa é frio. Mas eu não vejo assim. O que eu vejo é falta de mais poder na igreja. Porque se a pessoa é fria, o bicicletário tem que ser muito quente para derrever o chão. Isso mesmo. Então, na realidade, o coração do europeu é tão necessitado de Jesus como um africano, como um latino-americano. A mesma coisa. E o presa foi o mesmo, né? O sangue derramado foi o mesmo. Muito importante. A gente ouve muito, né? O povo europeu é frio. Mas é justamente a igreja que tem que ser mais quente nessas horas. Nós colocamos a responsabilidade para a gente, né? E foi muito importante a senhora falar o desafio que é isso. E é bom porque quebra esses biscoitos do ser missionário. Muita gente acha que ser missionário é turistar. E vai ser fácil. Você vai chegar lá na nação. E tudo já vai fluir como você deseja. Mas não é assim. Tem um desafio. A questão da cultura. Como você adequar o evangelismo à cultura deles. Alcançar esse determinado povo, né? É um desafio. E ver estratégias de como alcançar essas pessoas. Então, olha aí. Você que tem chamado missionário já vai vendo os desafios que tem. E falando nisso, qual o conselho que a senhora daria para as pessoas que têm esse chamado, mas ainda não foram? Em primeiro lugar, orar em línguas. Orar muito em línguas, porque a oração em línguas nos torna mais sensíveis, né? Nós podemos... Os nossos ouvidos espirituais ficam mais abertos para entender a vontade de Deus. Porque chamado a pessoa pode ter. E nós temos desde o vento da nossa mãe, não é assim? Deus cria um propósito e depois cria a pessoa para cumprir aquele propósito. Então, o chamado já está lá. Mas para chegar à realização vai depender de mim. Não é só de Deus. É muito mais do crente. Então, o que é que o crente tem que fazer? Ele tem que orar em português, vamos dizer assim, na língua materna, mas principalmente em línguas. Porque aí Deus vai trabalhar, vai precisar... Ele vai derrubar as barreiras, ele vai aplanar o caminho. E outra, se a pessoa sabe qual é a nação, então estudar a língua, né? Às vezes a pessoa não sabe. Por exemplo, eu mesmo passei muitos anos sem saber que era Portugal. Eu sabia que era a primeira vez que o senhor falou para mim... Assim, falava sempre missões, né? Mas uma vez o senhor falou para mim, eu estudando Ezequiel, o senhor falou assim. Eu não te chamei para um povo de língua estranha, mas para um povo de língua peculiar. Tem uma tradução que fala peculiar. Aí o peculiar para mim é português. Mas eu não pensei que era Portugal. Eu pensei em Angola, eu pensei em Moçambique. E eu comecei a orar por essas duas nações. Tem outras nações que falam português, né? Mas eu pensei em Angola e Moçambique. Aí um dia vai uma missionária. Logo que o pastor Emílio começou o ministério dele lá, foi. Não era mais o Douglas, não era o pastor Emílio. Foi uma missionária. Eu lembro o nome dela, Madalena. Ela era angolana, estava aqui, não. Estava aí com o esposo dela. Ele fazia mestrado, né? Angolano, fazia mestrado. Aí ela foi pegar lá na igreja. E ela convidou a Verônica para ir para Angola. Eles já estavam voltando. E a Verônica me convidou também. E disse, Lúcia, o Emílio está indo para os Estados Unidos. Mas eu queria ir para Angola. Mas tu vai comigo? Aí eu pensei assim. Então é confirmação. Entendeu? É confirmação. Aí eu comecei a orar por Angola. Eu orava. E eu declarava que a palavra da fé ia chegar em Angola. Eu não fui. Até hoje eu não fui para Angola. Mas a palavra da fé entrou lá. Muitos anos depois, né? Você sabe a história. Eu acho que você sabe a história da Angola, né? Um pastor lá, o da Angola, ganhou um livro de Kenneth Reagan. E amou essa palavra. Escreveu lá para a Tulsa. Então o pessoal de Tulsa mandou ele se comunicar com o Pachobano, com a aula da língua, né? E o Pachobano não tinha, naquela época, cabeça para missões estrangeiras. Ele achava que meu negócio é o Brasil. Só que tinha uma igreja que tinha chocado, né? E Deus mostrou para ele que ele devia ajudar aquele pastor e abrir um rema lá, né? Então foi por aí. Quer dizer, eu não fui para Angola ainda, mas eu vou, sabe? Sim. Mas eu creio no meu coração firmemente que eu vou ensinar em Angola também. Amém. E quero ir também para Moçambique. Quero ir para todas as nações também. Isso mesmo, eu creio. Mas Angola, há muitos anos, está no meu coração. Eu amo Angola. Não estou dizendo que eu vou morar lá, não, entende? Eu estou dizendo que eu vou ensinar lá. Eu quero visitar. Inclusive tem Marco Freire, né? Porque tem uma ONG lá. Eu quero pisar, né? Avaluar. Quero pisar lá, sabe? Então é por aí. Eu creio que, principalmente, o conselho que eu dou é isso. Orem muito em línguas. E continue trabalhando na sua igreja, fazendo o melhor. Faça o melhor que você puder. Faça com excelência. Ajude o seu pastor. Seja sensível. E nunca você vai ficar sem ninguém lhe ver. Porque parece... Lógico que a gente não faz só para agradar o pastor. Mas quando a gente trabalha para Deus, com o coração sincero, Deus parece que acende uma luz assim na cabeça da gente. E todo mundo percebe. Porque o chamado é dentro da gente, mas é confirmado pelos homens, não é? Se uma pessoa diz que tem um chamado, mas ninguém sabe, só ele sabe, é para desconfiar desse chamado. Mas o chamado que a gente tem, as pessoas percebem. Às vezes percebem mais do que a gente. É, isso. Mas as pessoas ficam assim, você tem isso, certo? Entendeu? Amém. O que a senhora falou é muito importante isso, principalmente na questão do servir a igreja, né? O pastor Emílio, ele sempre fala, ele fala também sempre para mim, né? Quem não é visto não é lembrado. E principalmente na questão do servir a nossa igreja, para quando chegar o tempo do envio, a igreja querer investir nisso, né? A igreja é acreditar nessa visão. Não adianta a gente ir querendo o apoio da igreja se a gente nunca serviu a nossa igreja, a gente nunca ficou à disposição do serviço da nossa igreja. E a igreja a gente pode ver também como o nosso campo, aquilo que Deus está confiando para nós no momento. E a gente deve fazer isso com todas as forças, assim como a gente crê que pode ir para outra nação. Então, é muito importante a senhora ter falado isso mesmo, irmão Lúcio, porque não adianta a gente querer ir para outros lugares se nem na nossa igreja a gente ainda está servindo, se nem a gente está se colocando à disposição, porque Deus, ele não confia algo grande se nem no pouco você está servindo, né? E é muito importante. E a senhora é um exemplo de serviço na nossa igreja antes mesmo de ir, ensinou serviço de todas as formas. E é muito importante falar isso para as pessoas que têm esse chamado. O pastor Emílio, ele gosta de dizer, eu acho que ele ainda gosta, né? De dizer muito isso. É, foco. Não perca o foco. Aí ainda continua. Ah! Então, você tem um chamado que tem um foco. Porque se a gente não colocar os olhos naquele alvo, é fácil se desviar. Eu não estou falando de desviar do caminho do Senhor, mas se desviar daquele objetivo. Então, a gente tem que focar. E ele falava muito isso. Irmão Lúcia, foco. Entendeu? E é isso aí. E outra coisa. Missões. Jesus mesmo disse, começando, receberam esse poder, eu serei as minhas testemunhas, começando em Jerusalém, né? Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí tem gente que quer ir para os confins da terra, mas não faz nada na Jerusalém, né? Eu quero ir para a África. Estou chamada para a África. Mas se abrir a janela, vai ver um bocado de africano passando. É, isso mesmo. Porque o preço que Jesus pagou por aqueles brasileiros que estão passando lá na sua porta é o mesmo preço que ele pagou pelo africano, pelo europeu, né? Quer dizer, comece em Jerusalém, faça o que tem que fazer, não é? Inclusive, eu entendo que missões urbanas é isso, é fazer missões onde... florescer onde está plantado. Eu fui advogada, fui advogada não, eu sou advogada, né? Só que eu fui procuradora jurídica. Então, por exemplo, naquela hora ali, tem o juiz, tem o promotor, tem algumas outras pessoas, mas eu era a única crença. Então, Deus precisava de mim ali. Entende? Por exemplo, naquela hora, pastor Emílio não poderia estar ali, mas eu estava. Você está entendendo? Num hospital, numa sala de cirurgia, está lá um médico crença. numa sala de aula, está lá um professor crença, aquilo ali é um campo missionário, uma sala de aula, é um campo missionário, uma sala de cirurgia, um consultório, é um campo missionário, uma sala de audiência, um escritório, é um campo missionário. Então, a gente tem que olhar assim, eu estou fazendo missões. Se realmente a gente deseja pregar o evangelho, é porque não é preciso sair daquela Jerusalém para alcançar os perdidos. Tem perdido na nossa Jerusalém, tem perdido na Judéia, tem perdido em São Maria, tem perdido nos confins da Terra. Então, para os confins da Terra é preciso mais uma complicaçãozinha, tem que estudar a língua, tem que se preparar em documentos, se preparar em dinheiro. Então, é muito mais fácil alcançar a Jerusalém. Você está entendendo? Não, não estou dizendo que a pessoa não deve ir para, até porque eu estou, para missões estrangeiras, não, mas comece em Jerusalém. Tudo começa ali onde você está. Amém? Amém. Uau! Que aula, gente! Para finalizar, e aí a senhora vai ser livre, mas para falar o que quiser, qual é a mensagem que o seu coração arde para dizer a nós brasileiros que estamos aqui agora? O que arde o seu coração para dizer? Olha, lá em Lucas, capítulo 10, tem uma história que eu gosto muito, que é a história de Marta e Maria. Jesus chega na casa daquelas mulheres, né? Agora, imagina, hora do almoço chega 13 homens, 13 homens, famintos, porque caminhavam no sol quente e aí, lógico, Jesus não mandou um e-mail nem uma mensagem do WhatsApp dizendo, estou aí, estou chegando. então, chegaram de surpresa. Então, aquela mulher, logicamente, que amava Jesus, queria dar o melhor e toda dona do casa quer dar o melhor, agora imagina para Jesus. Aquela correria. Mas ela não discerniu o tempo. Ela estava fazendo tudo certinho, mas ela não discerniu o tempo. Qual era o tempo? Aquilo era o tempo de ficar ouvindo o Senhor. Aquilo era o tempo de estar aos pés de Jesus. aquele era o tempo que estava tento a palavra. Tudo que ela estava fazendo era bênção. Eles precisavam comer, eles precisavam terem os pés lavados, entende? Mas, o mais importante era ouvir. eu imagino ela passando assim, dando uma olhada porque Maria estava lá. Eu acho um atrevimento até de Maria. No meio dos homens, quando a mulher não podia ficar perto dos homens, ela vai, se mete ali, vamos dizer assim, ela se mete, fica lá sentada aos pés, quer dizer, aquela atitude de discípula, porque os discípulos estudavam assim, aos pés, Paulo foi aprender aos pés de Gamaliela, estar lá, aos pés de Jesus, não batia nem os olhos. Então, aquela irmã ficou zangada, Jesus, fala com ela, você não está vendo não? Quando ela pensava que ia sair uma repreensão para Maria, saiu para ela, Marta, Marta, anda-se preocupada, vê que coisa, você está distraída, tem uma versão que eu gosto que diz assim, você anda distraída com muitas coisas, sabe, Cris, esse é o tempo de distração, se tinha distração naquela época, imagina hoje, o Facebook, com o Twitter, com o WhatsApp, com o Instagram, com não sei o que, distração, não estou dizendo que essas coisas são erradas, entende? Mas há um perigo de se perder tempo, de deixar de ouvir o Senhor, de parar, de se submeter para ouvir Deus. é por isso que eu digo, se a gente orar muito em línguas, ou dar duas, ou a gente larga mais essas coisas, ou vai largar de orar em línguas, porque não dá, sabe, para ficar, a gente está orando, daqui a pouco o telefone manda uma mensagenzinha, então a curiosidade a gente vê, para orar, a gente tem que desligar, se desligar, ir para um lugar secreto, então, o que eu acho, algo que está no meu coração para dizer para vocês, foquem, como o pastor Emílio disse, foquem, tenha foco, a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, olhando firmemente e para Jesus, então, gente, coloco os olhos no Senhor, porque tem gente que perde até o chamado, porque se distraiu, Sansão era um homem que, meu Deus do céu, foi separado desde o ventre da mãe dele, para ser Nazireu, Nazireu era uma pessoa totalmente comprometida com Deus, não podia nem cortar o cabelo, não podia tomar uma bebida forte, porque era totalmente consagrado a Deus, mas, apareceu uma Dalila, e Dalila não era inimiga dele, os inimigos eram os filisteus, ele tinha que lutar, ele foi levantado para lutar contra os filisteus, mas Dalila era a distração, foi Dalila que o distraiu, e por causa dessa distração, ele foi preso, os olhos foram vazados, e ele serviu de piada para os filisteus, então, tem gente com chamado hoje, que o cabelo foi cortado, que os olhos foram vazados, mas, sabe, esse não foi o fim de distração, sabe, eu me alegro de saber que a distração, aquele não foi o fim, porque cabelo cresce, cabelo cresce, aleluia, aleluia, então, os cabelos de distração, começaram a crescer, voltou a unção, os filisteus nem sabiam, achavam que tinham acabado com ele, mas a unção voltou, porque ele se arrependeu, porque a distração foi tirada da vida dele, então, os cabelos cresceram, a unção cresceu, e ele, naquele dia, que ele foi chamado para servir de palhaço, todo mundo rindo dele, ele disse, olha, me coloca nos pilares, e ele sabia, vai tudo voltar, por causa dos cabelos, que era a promessa, a força dele estava, né, aí ele pega aqueles dois pilares, e derruba aquele tempo, e a Bíblia diz que ele matou mais jeitos na sua morte, do que durante toda a sua vida, e sabe, o fim de Sansão, a gente pensa que foi irmoinho, mas não foi, ele entrou na galeria dos heróis da fé, está lá, em Hebreus 11, entende? Então, Sansão, porque se arrependeu, ele voltou para o lugar que Deus queria, mas tudo começou com a distração, então, nós temos que ter cuidado para os nossos olhos, não serem furados, sabe, nós temos que ficar olhando firmemente para Jesus, para não perder a visão, para não perder o foco, é o que eu desejo para mim, e desejo para vocês, foco, foco, lembra do teu pastor, pastor Emílio, foco, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, eu não serei um Sansão, eu não serei um Sansão, ninguém vai cortar meu cabelo, e se cortar, vai crescer, amém? A gente vê duas pessoas que eu admiro, na Bíblia, era Simeão e Ana, eles estavam ali esperando a promessa, de olho nas profecias, de olho nas profecias, e eles discerniram o tempo, então, no dia certo, eles estavam ali, no dia que Jesus ia ser consagrado, fazer a circuncisão, que era no oitavo dia, os pais de Jesus, levaram Jesus para o tempo, estava lá, Simeão, Simeão, percebeu no Espírito, é ele, percebeu o dia, e percebeu que era aquela criança, e ele disse assim, obrigado, Deus Israel, pode me despedir, eu posso morrer agora, porque nos meus olhos, já viram a salvação do Senhor, Ana também percebeu, começou a falar, daquele, daquele, menino, né, quer dizer, nós temos que olhar para as profecias, olhar para a palavra, e saber discernir, a Bíblia diz que nós, temos condições de discernir o tempo e o modo, Deus vai te dar, Cris, o tempo e o modo, você não será enganada, ninguém vai ser enganado, se nós olharmos atentamente para Jesus, e o que é olhar atentamente para Jesus? É olhar para a palavra, não é? Olhando para a palavra, está olhando para Jesus, está olhando para Deus, e o Espírito está lá, dentro de nós, mostrando, é isso aí, revelando, revelando, então não tem como errar, tem alguém muito poderoso dentro de você, que não vai te deixar errar o caminho, na antiga aliança, tem um versículo que diz assim, eles ouvirão, dentro deles, por trás deles, uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele, mas na nova aliança, a voz está dentro, no homem interior, que Deus fala, e nós temos um testemunho, interior, amém? Amém, amém, uau, uau, sem palavras, meu Deus, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus, tenho certeza que muita gente foi abençoada, isso deu, até, bateu muita saudade dos seus ensinos aqui perto, estou até emocionada, mas, que palavra, chegou a hora até de praticar essas coisas, aqueles que estavam desatentos, né, a isso, que estavam ficando distraídos, que você possa entender, e agora deixar o seu cabelo crescer, se você se perdeu em meio a isso, obrigada, gratidão por essa palavra, irmã Lúcia, gratidão pela sua família, e, vamos, a gente vai se encontrar, né, mais vezes, vamos ter mais, com certeza, obrigada, obrigada por se dispor, aí são que horas? É, meia-noite e quarenta e cinco, olha, nossa, eu quero, eu quero agradecer também, viu, e dê meu abraço para a pastora Emílio, para a Verônica, diga que eu os amo muito, viu, os respeitos, pode deixar, não é, eu honro a vida deles, a vida de todos os ministros aí, que eu estou muito, com muita saudade desse povo, e eu queria deixar, é, Cris, a certeza, Cris, eu tenho uma página no Facebook, viu, professora Lúcia Faustino, um povo, uma missão, então, quem quiser acessar, vai ser uma bênção para mim, tá bom? Vou até pedir para a gente colocar, a gente vai colocar, professora Lúcia Faustino, é, professora Lúcia Faustino, um povo, uma missão, tá bom? Certo. É, não é tudo junto não, é só em cima, é, professora Lúcia Faustino, pronto, ah, agora o nome da página. Eu vou pegar mais informações com a senhora no WhatsApp, e aí a gente vai postar aqui nos stories, para as pessoas terem acesso. Tá bom, muito, muito obrigada, gente, também. Certo, com certeza a maioria está aqui vendo, eu não sei se a senhora leu alguns comentários, muitas pessoas dizendo que estão com saudade de você, que ama você, muitas pessoas falando aí, e obrigado mesmo. Eu estou vendo aí, glória, 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 mas não sei quem foi, glória, 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 glória. Deve ser a minha mãe, a minha mãe, ela que manda essas coisas. Então um beijinho para a tua mãe. Ela está assistindo mais. Muita gente aí declarou para a senhora, essa live vai estar salva aqui no nosso Instagram, e aí a senhora pode até rever e ver os comentários também, tem muita gente se declarando aí para a senhora, porque muita gente ama você mesmo. Gente, a conta também dessa grande mulher de Deus, se você quiser investir nesse ministério, nessa missão, invista, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, que eu vou estar compartilhando também. Irmã Lúcia, obrigada, obrigada, reverenda, pelos seus ensinos, por essa disponibilidade, aí já é meia-noite, e a senhora está se disponibilizando para dar essa poderosa palavra para a gente, foi uma honra, uma honra mesmo. Sem palavras para agradecer. Está certo. A honra é minha, amém, amém. Um beijo. Um beijo. Obrigada, um beijo para toda a sua família também. Fica na paz. Obrigada. Está todo mundo aqui acordado, me dando a assessoria. A assessoria, né? Obrigada a vocês também, gente, por ajudar ela também. Ela percebeu, percebeu, entendeu, né? Obrigada, é gratidão, gente. Tchau, Tchau. 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 Obrigado.